Bom, representantes do transporte gratuito escolar estiveram aqui na Assembleia para participar de uma audiência pública. Eles reclamam do novo modelo adotado pela Prefeitura que pode prejudicar mais de mil profissionais e milhares de alunos. Você acompanha agora na reportagem. O deputado Carlos Janazzi do PSOL recebeu condutores de transporte escolar gratuito ligados ao programa Vai e Vem do município de São Paulo. Ele foi o autor do projeto de lei que criou o programa em 2003 enquanto era vereador. A preocupação dos condutores é quanto a portaria número 1 de 2018 da Secretaria Municipal de Educação, que muda a maneira de calcular quem tem direito ao benefício. A redução foi um número muito significativo das crianças que são atendidas pelo governo. Isso dá a entender que a preocupação do prefeito é simplesmente reduzir o custo da prefeitura, sem se preocupar se a criança vai ou não ir à escola. Três dias depois da publicação da nova resolução, os condutores ocuparam a Secretaria Municipal de Educação e conseguiram revogar a decisão da prefeitura. Mas outras alterações já foram feitas e cerca de 1.200 condutores podem ficar sem crianças para transportar. Esse credenciamento continua aberto, então qualquer um poderia participar do sorteio. Então há uma pessoa que está desde 2002 trabalhando para o transporte escolar gratuito, prestando serviço à prefeitura, ela poderia ficar de fora e entrar um condutor de 2018, que é de sorteio. Simplesmente, nos diálogos que nós tivemos com o governo, onde eles garantiram que iria ter uma proposta que fosse razoável, no mínimo, com a categoria, fomos surpreendidos com a publicação de uma portaria, onde colocava 2.756 condutores no sorteio e, pelo que percebemos, não ficaria nem a metade da nossa categoria. O deputado Carlos Janazzi do PSOL se comprometeu em ajudar o grupo. Eles têm uma grande experiência e estão sendo injustiçados agora pela atual administração. Então, a Assembleia Legislativa está dando suporte político para eles e todo o apoio para que eles possam organizar um grande movimento de pressão e também a Assembleia vai pressionar a prefeitura a atender as reivindicações desses motoristas que estão a serviço das nossas crianças e adolescentes das escolas municipais.